A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, malta. Precisamos fazer 80 vendas até o fim do mês. Impossível. Impossível não é. Se outras pessoas já fizeram, a gente também consegue fazer. Eu tenho aqui os conflitos. E termino o lugar onde a gente vai trabalhar. Vamos ficar. Eu só preciso saber de mais estratégias. Como estão as redes sociais? Mas eu vou subir no Facebook agora. E todos vão conhecer o Carlos do e-mail. Ótimo, mas precisamos de mais estratégias. Carlos II, o que você tem? Tá, eu tenho o nome B. E se a gente quiser uma gravação. Como se a gente tivesse em uma reunião. Igual a gente tá aqui agora. E a gente começa a falar das altertas do Carlos do e-mail. Ou a gente fala sobre estratégias de vendas, alguma coisa assim. E aí a gente apresenta o Carlos do e-mail com o número 937924544. Quem não quiser, indica alguém que queira. Eu aposto que as pessoas vão amar. Eu gosto disso. Sobe aí. Mas a gente vai precisar de equipamento de gravação. Isso não tava aqui antes. Ok. Tá bem, tá bem. Mas falta alguma coisa. Tá. Então se a gente dá uma oferta de uma TV de 32 polegadas. Gostei. Acho que isso eu posso conseguir. Mas e se o Clint não quiser? Tá. Se eles não quiserem. Se eles não quiserem a gente pode oferecer um Vulture. Assim eles podem comprar o que eles quiserem e ir na loja. Um Vulture de 100 euros. Eu vou até editar o vídeo. Porque a gente só precisa do... Carlos. Do... Ok. Então a gente só precisa encontrar o Carlos do... E aí galera. É pra gente achar mais uma mena, né? O que vocês estão planejando? Vamos gravar. Carlos Omenizic.